Oi pessoal, espero que vocês sejam bem. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu e meu marido iremos fazer uma mesa para pôr aqui na cozinha e essa mesa será feita de uma madeira que era da instante que nós vamos reaproveitar. Espero que vocês gostem desse vídeo e fiquem conosco até o final. A madeira que vamos utilizar é essa aqui e agora o meu marido vai fazer o corte na medida que preciso para fazer a mesa. Bom, meu marido ele já conseguiu fazer o corte da madeira e agora vamos dar prosseguimento à instalação da mesa. Então pessoal, os pés da mesa que nós vamos colocar são esses aqui. Eu comprei esses pés no Mercado Livre, tá? Quando eu comprei ele tinha 75 centímetros de comprimento, porém eu pedi um rapaz para poder soldar, que eu queria ela maior, com as pés maior, e aí ele colocou mais 15 centímetros de comprimento na solda, tá? E aí ficou 90 centímetros de comprimento. Eu quero ela bem grande mesmo, tá bom? Então esses são os pés que nós vamos utilizar para fazer a mesa. Agora nós vamos fazer a marcação de onde serão feitos os furos para a colocação dos parafusos. Nós já começamos a fazer os furos para colocar os parafusos na madeira e fazer a instalação da mesa. Com a madeira já marcada, agora nós vamos fazer a instalação dos pés na madeira. Meu marido já colocou o pé desse lado aqui e agora nós vamos colocar o pé daquele lado bom pessoal, meu marido ele já fez a instalação da madeira nos pés e agora eu vou pintar esses pés, tá? Como eu disse a vocês, eu pedi um rapaz para soldar com o pé da mesa porque eu queria ele um pouco maior e aí ele aumentou 15 centímetros, né? No caso eu comprei 75 centímetros de altura e pedi o rapaz para soldar em 15 centímetros que ficou 90 centímetros. E aí eu vou ter que pintar esses pés para poder tirar um pouco daquela parte da solda, tá? E vou fazer isso agora. Então a mesa já está pronta praticamente, instalada e aí falta só pintar os pés e envelopar a parte da madeira, tá? Essa parte aqui, ó, que ficou para fora, os parafusos, meu marido ele vai cortar essa parte aqui, ó, tá? Ficar bem rentinho para não machucar quando a gente colocar as pernas aqui, tá bom? Então agora eu vou pintar os pés e vou mostrar para vocês. Ficar bem rentinho para não machucar quando a gente colocar as pernas aqui, ó, tá? Bom, pessoal, já fiz a pintura dos pés da mesa, agora é só aguardar secar. Agora eu vou fazer o envelopamento da mesa e vou mostrar pra vocês. Então, o que eu vou utilizar pra fazer o envelopamento da mesa é esse aqui. O modelo dele é salamanca. Ele tem o modelo de madeira. Recomendo que eu vou fazer o envelopamento, tá? Inscreva-se. Inscreva-se. Agora o meu marido vai fazer o acabamento das pontas da mesa. Já finalizamos o acabamento do envelopamento. Agora o meu marido vai serrar os parafusos. O meu marido já cortou aquela parte que ficou para fora do parafuso e o resultado da mesa é esse. Vocês podem ver, ficou da maneira que eu queria, do tamanho que eu queria. As banquetas que nós vamos utilizar para colocar aqui na cozinha são essas duas aqui, tá? Eu também comprei elas no Mercado Livre, porém eu tive um problema com essa compra. Elas vieram, vocês podem reparar aqui, ó, diferentes, tá vendo? As cores vieram diferentes. Quando eu comprei eu queria desse modelo aqui, só que eles me mandaram um modelo diferente da que eu tinha comprado. Eu reclamei, só que aí eles me devolveram o dinheiro e disseram que era para eu ficar, porque ia sair, mas muito caro para eles ter que fazer a devolução da mercadoria. Então eles mandaram eu ficar com a mercadoria, no caso as duas banquetas, eu fiquei, pintei elas, pintei os pés que também veio arranhado, pintei e vou ficar com elas assim, até eu poder comprar uma outra ou da mesma que eu queria, que seria essa, enfim. São essas duas que eu vou ficar, que eu vou colocar aqui no caso, tá? Tchau, 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 tchau.